O que nós vamos usar é, eu tenho aqui oito batatas, as batatas não é tão grande, tem umas médias e outras menores, certo? Se for grande, você pode usar seis. Já está cozida, descascada, como você pode perceber aí. Uma colher generosa de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, estou usando manteiga. Três colheres generosas de maionese, use a marca que você gosta, da sua preferência. Duas colheres de requeijão cremoso. O leite, a quantidade é, assim, você vai colocando o leite aos poucos e vai vendo até ele ficar cremoso, ficar um creme assim, não muito rápido. Então, eu vou mostrar a consistência para vocês, ok? Agora, eu vou colocar no liquidificador as batatas e os demais ingredientes, eu vou bater. Se você tem um mixer, se quiser usar o mixer, pode bater com o mixer, tá? Eu vou bater no liquidificador. Então, gente, já coloquei no liquidificador as batatas, a manteiga, a maionese e o requeijão. Para quem gosta, pode colocar aqui também, esfarelar um cubinho de caldo de galinha. Você desmancha ele e coloca junto. Se você gosta, eu não vou colocar porque eu não uso, sabe? Eu acho que tem muito sódio, essas coisas, mas isso é coisa minha. Cada um, cada um. Se você gosta de usar, você pode pôr, tá? Vai dar um sabor a mais no seu creme. Mas eu faço sem o caldo de galinha e fica muito gostoso também. Aqui eu medi a quantidade de leite, é 400 ml. Aí eu vou ver se eu vou usar tudo ou não. Já coloquei um pouquinho aqui do leite. Vou começar a bater e aí eu vou colocando aos poucos. Pronto, terminou de bater. Vou mostrar aqui a consistência, ó. Tá vendo? Fica assim. Agora eu vou colocar na panela. Deixa ferver. Vou ficar mexendo até levantar a fervura. Aqui, ó. De preferência, uma panela de fundo grosso. Olha que creme bonito que fica. Dá pra ver aí? Dá pra ver. E aí, leva ao fogo, mexendo, 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 até levantar a fervura. Levanta a fervura, você serve ele quente, tá? Coloca por cima da sua carne aí, da sua frango, a carne que você preferir aí. Beleza? Gente, eu fiz as coxas e sobrecoxa pra servir com esse creme. Olha que linda que elas ficaram. E aqui é o creme, ó. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês é, quando você pôr na panela pra ferver, coloca sal. Um pouquinho de sal, coloca um pouquinho, experimenta, depois coloca mais um pouquinho. Tá? Aí ficou esse resultado gostoso aqui, que você tá vendo aqui, ó. Cremozinho. Vou pôr no prato aqui uma coxa, uma sobrecoxa. E a ideia é essa. Coloca o creme por cima do frango ou da carne. Olha só. Olha só. Um arrozinho com feijão, uma salada. Muito gostoso, gente. Você pode, como eu falei no início do vídeo, pode ser um dia de churrasco, um bife, uma carne assada. Tudo vai bem com esse creme. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de deixar o like, é super importante. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.